Relações, não são fáceis não, amor de vida, vem e fica Relações, não são fáceis não, amor de vida, vem e fica Relações, não são fáceis não, amor de vida, vem e fica São duas da manhã, não consigo dormir, isso eu posto lindo na minha mente a partir Não sei outra coisa se não pensar em ti, no que fazia esperto de mim e eu de ti É uma loucura como o tempo passa, mas tu estais sempre na minha massa E meu prato de arroz, doce com canela, pois seu sorriso nunca foi esquecido, Bela As palavras que usavas para me acalmar, quando eu fervia como as nossas águas do mar Se eu pudesse, lava-te rosas todos os dias, para não tiver a partir sem pias Dizem que a vida tem em cima e baixos, eu nunca imaginei que seria doloroso Meu amigo diz que isso é que nos faz forte, dog, morre o osso e deixe o mar lavar o seu rosto Relações, não são fáceis não, amor de vida, vem e fica Relações, não são fáceis não, amor de vida, vem e fica Foi mais contente, não há volta não, homem quando decide é definitivo, corta Algumas relações só o tempo pode curar, outras até a morte lhe separar Eu abro as rotinas do meu quarto, olhando pelas estrelas que partilhávamos Que nem os cânticos dos pássaros, nas noites de lua, lua cheia Dia após dia, de umas horas de serviço, lá estavas para aquecer este corpo Com suas mãos suaves de princesa, o bilho dos seus olhos, que riqueza Relações, não são fáceis não, amor de vida, vem e fica Relações, não são fáceis não, amor de vida, vem e fica